Ó meu povo, tô arrumando aqui a caixa, faço coisinha dentro aqui ó, embaladinho, entende? Aí eu tô guardando assim porque é muito perigoso pra cair. Aí eu coloquei esses aqui, né, que é um kit que eu fiz. Aí eu vou botar bem direitinho, esqueci, quebrar meu povo. Já era, porque uma vez quebrou um perfume que eu tinha. Ó, chá Henrique, ó o Henrique aqui ó. Cadê esse menino da mamãe? Aí, a gente bota aqui porque, tipo, como, né, super bom. Esses cremes aqui eu vou indicar pra vocês, pra vocês comprar, muito bom, viu, esse. E esse daqui. Na altura é tudo de bom, né? Vou lá colocar esses aqui. Né? Aqui a minha colônia. Eu gosto de colônia também, né? O perfume é só a colôniazinha. É muito bom. Aqui ó, esses coisinhos aqui pra gente é muito bom também, né amor? É. É o meu, mas eu vou usar com amor, porque... Aqui as revistas. Aí tem um refil, que é o mesmo aqui. Ó, eu acho que vale muito a pena comprar kit, viu meu povo? Né amor? Vale mais a pena comprar kit mesmo. Só mais em conta, né? Mas assim vai da preferência de cada um, né? Ih amor, cadê o sabonete? Fala por aí. Fala pra cá, não dá aí. Não. Eita amor. Isso aqui é das cores da mãe. Tá bem que isso aqui é de plástico, ó. Aí, vou botar aqui. Esse óleozinho é pro corpo, viu? Muito bom. Corporal. Eu gosto de óleo. Dá mais pra gente ir pra praia, não tem? Aí que é bom. Vou botar esse aqui. Onde é meu pai? Esse aqui é outro kitzinho que eu fiz, né? Acho que a minha vó vai ficar. Nem... Dá bem que nem planejamos pra ir, né amor? Que não dá... Essa é a quarta-feira. É. Quarta-feira nós vamos. Aí, ó. Tudo ajeitado. Vou botar em algum lugarzinho. Acho que eu vou ver aqui. Ó. Aí, nessa papelada todinha aqui. Já ajeitei algumas, né? Agora é terminar aqui. Eu falo pra você. Quero comprar meus móveis, né meu povo? Pelas mãos da minha menina. Mas eu quero empremer ele pra um lugar. Aqui eu fico... Entendeu? É. Porque aqui... Aqui não dá pra nós comprar as coisinhas, né amor? Aí a gente... Planeja muitas coisas, né? Que a gente planeja na vida. Mas... Entrega nas mãos de Deus. Tá aqui, ó. Ó. Vamos lá. E aí...